E assim, eu pensei em diversas formas de falar, realmente, sabe, refleti muito como que eu vou contar isso pra elas. Eu preciso contar antes de continuar a costura, antes de continuar a série, mas como, né, que eu vou falar isso? Gente, como que eu vou contar? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje é dia de costurando o meu casamento. E aí, vamos dentro da moda? Bom dia, meus amores. Esse vídeo aqui é um vídeo que ninguém esperava. Realmente, é um vídeo totalmente fora do cronograma. Não é um vídeo de costura, é um vídeo de uma notícia muito importante. Que eu preciso dar antes de continuar a costura dos meus vestidos. Eu não tenho como continuar a costura dos meus vestidos de noiva antes de dar essa notícia pra vocês. E assim, eu pensei em diversas formas de falar, realmente, sabe, refleti muito como que eu vou contar isso pra elas. Eu preciso contar antes de continuar a costura, antes de continuar a série, mas como, né, que eu vou falar isso? Gente, como que eu vou contar? E eu achei que talvez a melhor forma fosse simplesmente mostrar. É, eu vou mostrar pra vocês porque, mesmo que eu queira, gente, não tem mais como eu esconder. É isso mesmo que vocês estão vendo. Pra quem não percebeu até agora, eu estou grávida! Sim, eu estou gravidíssima, muito grávida, extremamente feliz. Era uma notícia maravilhosa que eu tinha pra dar. E eu tive que fazer esse drama aí no começo do vídeo, gente. Só pra vocês acharem que era alguma coisa, tipo, Ai, não vai mais casar, eles terminaram. E não, gente, é a melhor notícia do mundo. Eu estou grávida e eu demorei um tempão pra contar, tá? Eu estou de 24 semanas, pra vocês terem uma ideia. São 6 meses de gravidez já, que eu escondi de todo mundo lá no Instagram, aqui no YouTube, fiquei disfarçando. Porque, ah, sei lá, basicamente eu ainda não tava sentindo vontade de contar, porque eu sei que o pessoal na internet fala muito, comenta muito, manda muita coisa. E eu falei, ai, meu Deus, quanto mais tempo eu puder evitar os comentários e as falas foram na cabeça, mas eu vou tentar. Então, enfim. Mas aí, a partir de agora, não tem mais o que eu fazer. Porque a gente vai ver, né? Vai me ver no vestido de noiva. E vocês vão ver os meus modelos de vestido, que são modelos que vão mostrar a minha barriga linda e maravilhosa que eu amo. Eles são modelos pensados pra isso. Tanto do civil, como da festa. Então não é ainda como eu disfarçar. Vocês iriam ver de qualquer forma. Mas, enfim, de qualquer modo, agora também estou super feliz de finalmente poder contar essa notícia. É a melhor notícia do mundo pra gente. Sempre foi um dos meus maiores sonhos ser mãe. Depois que as minhas irmãs tiveram o Lucas e a Yara, e agora a minha irmã tá grávida de novo, da Leila, eu e o Cana, a gente começou a sentir muito essa vontade. Mas muito, muito, muito forte mesmo, assim. Era uma vontade que tava muito latente, assim. A gente sempre pensando nisso, né? Quando que a gente vai engravidar? Quando a gente vai engravidar? E aí, acabou que a gente se planejou. Foi completamente planejado esse filho. Totalmente planejado. Inclusive, deu muito sério pro nosso planejamento, até mesmo a data de nascimento. Exatamente o mês que a gente queria, que é agosto. E a gente planejou só que, no período, né? Em que eu descobri a gravidez, eu quis... Falei pro Cana, vamos fazer um casamento no civil? Pra eu poder ter o seu sobrenome, né? Pra o nosso filho ter nosso sobrenome também e tal. E aí, vamos? Aí a gente resolveu fazer essa festinha. Por isso que não vai ser um super casamento. Ele é mais um civil mesmo, pra registrar realmente, pra ter esse registro. E, enfim. É isso. Por isso que não vai ser um super casamento. É um dos motivos pelos quais a gente não estava fazendo mega casamento na igreja. Outro não ia querer casar na igreja grávida também. Então, enfim, tá? Já é a explicação correta do porquê que essa festa de casamento agora tá sendo um pouquinho mais enxuta. É, a gente priorizou, tá? Só, sei que eu não devo satisfação pra ninguém, mas só explicando aí. Eu e o Cana priorizamos a gravidez. Eu sempre quis ser mãe até, no máximo, 30 anos. E é exatamente isso que eu consegui. Eu tenho 30 anos esse ano. E era, vamos dizer assim, meu prazo final, entre aspas. Era realmente o prazo que eu queria, no máximo, engravidar. E aí, graças a Deus, Deus é perfeito, deu tudo certo. E deu exatamente o que a gente queria. Então, a gente priorizou a gravidez, ao invés de priorizar o casamento. Porque muita gente, às vezes, ah, por que você não casou antes? Porque, gente, casamento é caro e filho é caro. Então, a gente pôs na balança e a gente preferiu priorizar o filho. Vamos, primeiro, ter o nosso filho. A gente faz uma cerimônia no civil. E aí, depois, no futuro, se a gente quiser, a gente faz outra cerimônia. Quando a gente tiver um pouquinho melhor, etc e tal. Tá? Por isso, eu realmente priorizei a gravidez. Não foi surpresa, não foi estou casando só porque eu tô grávida. Não, foi literalmente uma prioridade na nossa vida. E a gente não poderia estar mais, mais, mais feliz. Nossa, eu tô assim... Ai, que nem me jora. Agora, algumas informações sobre o meu baby. O nosso baby. Ele é um menino. E o nome dele é Kairan. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Esse nome foi o próprio Kanan que escolheu, né? O Kanan tem esse nome, Kanan. Que é um nome bem diferente. E ele chegou pra mim e falou, ó. Olha, eu pensei num nome... Isso antes de eu engravidar. Muito antes. Quando a gente tava, tipo, já pensando, né? Nossa, pensei num nome e tal. Tava aqui refletindo e veio o nome na minha cabeça. O que você acha? Kairan. E eu achei maravilhoso. Realmente achei lindo. Eu gosto muito de nomes diferentes. Pelo fato do meu nome ser diferente, o dele também, né? Achei lindo. Vi que o significado é generoso. Que é um significado maravilhoso. Então, eu amei. Falei, nossa, amei esse nome maravilhoso. E aí, quando eu engravidei, a gente viu que era um menino. Então, eu falei, ah, é o Kairan. Então, esse é o nome dele. E basicamente é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu quero depois fazer um vídeo só sobre a minha gravidez. Falando um pouquinho sobre como ela tem sido, tá? Não é o intuito do vídeo de hoje. Porque a gente tá no meio da semana do custo do meu casamento. O vídeo de hoje era realmente só pra dar essa notícia. Só pra vocês não assustarem no próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu já mostro a barriga. Eu já falo da barriga. E eu já tô livre. Na liberdade, gente. Tava difícil esconder isso aqui. É ruim demais. Porque tudo você tem que abaixar, sabe? Tem que colocar um ângulo que não mostra muito. E assim, colocar roupa preta. Vocês podem perceber que eu só usei roupa escura nesses últimos dias. Não pode ficar virando de lado toda hora. E como eu já tô de seis meses, né? Tá bem avançado já. Na verdade, eu completei seis meses. Eu tô entrando no sétimo já. Então, já tá bem avançado. Fala muito difícil de esconder. Eu, é claro, sou muito saudável. Continuo sendo extremamente saudável na gravidez. Faço exercício cinco vezes por semana. Me alimentam muito bem. Então, eu não engordei no rosto, nem nos braços. E aí, por sorte, vamos dizer assim, teve isso. Então, deu pra satisfação um pouquinho mais. Mas a barriga não tem o que fazer, né, gente? Eu amo essa barriga. Eu não vou nem falar nada porque eu amo ela. É muito linda. E, enfim. E é isso aí. Tô muito feliz. Espero os parabéns de todo mundo aqui embaixo. Vamos mudar a hashtag agora desse vídeo, então? A hashtag desse vídeo, então, vai ser totalmente diferente, tá? Não vai mais ser Lia vai se casar. Só nesse vídeo, tá, gente? Só nesse vídeo. Coloca a hashtag aí, Lia vai ser mamãe. Pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Lia vai ser mamãe. E aí, vocês... Não, aguardem. Que vai ter muito conteúdo de coisinhas pra bebê. Que eu vou fazer roupinhas pra ele. Vou fazer roupa, muita roupa pra mim também. Pra maternidade. Coisa que eu até já trouxe um pouquinho aqui no canal, né? Por causa dos meus sobrinhos e das minhas irmãs. Mas agora vai ser pra mim. Então, assim. Vai ter a minha bolsa maternidade que eu vou fazer ainda. Tem um monte de coisa pra fazer. Realmente tô esperando passar o casamento, né? Pra começar realmente a embarcar nessa, vamos dizer. Nesse outro lado aí. Outro aspecto aí da vida. Mas vocês vão me acompanhar por tudo. É lógico, né? Eu vou sempre focando no conteúdo de costura e modelagem. Mas eu vou trazer, sim, um pouquinho de conteúdo sobre gravidez. Não sei se é algo que interessa a vocês. Mas é algo que eu mesma quero trazer. Porque eu quero deixar registrado. Pra que no futuro eu olhe. Nossa, foi assim que eu me senti na gravidez do Cairan. Porque eu quero ter mais filhos, lógico. Pelo menos dois. Mas penso em três. E aí eu quero muito ter esses vídeos registrados. Pra depois eu no futuro olhar. Ah, então eu me senti assim na gravidez do Cairan, sabe? Pra ver como que exatamente foi esse processo todo. Certo? Terminando então a série do Custurão do meu casamento. Aí eu trago um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre a gravidez. Que eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai estar curiosa. E quem for mamãe também já vai deixando seu like, seu comentário. Quem não for mãe também já deixa o like e comentário. Quem for pai, quem não for pai. Todo mundo deixa o like e comentário. Se inscreve aqui no canal. E agora o vídeo certo, que é o vídeo do meu vestido civil, da mulagem. Ao invés de sair agora, na terça-feira, que tá saindo esse. Vai sair amanhã, às 10 horas da manhã. Então só amanhã, exclusivamente por causa dessa notícia. Sai na quarta-feira. 10 horas da manhã sai o vídeo do vestido civil, da mulagem. E aí depois volta sexta, terça e sexta, terça e sexta. Certo, meus amores? É isso. Estou muito, muito, muito feliz. Ai, graças a Deus eu posso contar pra vocês. Nossa, Deus. Tava muito ruim esconder. Agora eu posso contar aqui, posso contar no Instagram. Agora eu posso ficar à vontade, posso falar sobre ele. Porque a gente só pensa no filho, né? Antes de nascer, é 24 horas por dia o filho na cabeça. E ainda não poder falar é ruim, porque tudo você quer falar. Tudo você quer fazer um comentáriozinho que tem a ver com ele. Ai, não, não posso falar, não posso falar. Então agora estou me sentindo muito livre. Mas é isso, tá bom? Então amanhã, às 10 da manhã, a gente começa os meus vestidos do casamento. Começando pelo vestido civil. E depois, na semana que vem, vídeo todos os dias na semana que vem. Lembra disso. Todo santo dia, de segunda a sexta, tem vídeo na semana que vem. Quem é o meu vestido da festa. Tá bom? Me segue lá no Instagram pra vocês acompanharem no dia da festa. Que eu vou fazer alguns stories, é lógico. Mostrando como tá sendo. Tá? Muito obrigada pela presença no vídeo de hoje. A gente se vê então, amanhã, às 10 horas da manhã, pra começar o meu vestido de casamento. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.